Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, o vídeo de hoje vai ser com a minha mãe, que foram muito pedidos por vocês. E a gente vai fazer umas compras. O desafio é gastar 100 reais. Eu dei 100 reais pra ela e vou gastar 100 reais. Vamos ver o que a gente vai conseguir comprar com 100 reais. Tanto eu como ela. Eu vou comprar um monte de coisa. E a senhora mãe? Eu vou economizar, que é pra trazer mais dinheiro pra casa. Vou pagar muita coisa, mas vou economizar, viu? Vamos ver se ela vai conseguir trazer dinheiro pra casa. Eu acredito que não, gente. Eu acho que vou gastar até mais que isso, mas vamos lá. Eu vou tentar gravar o passo a passo pra vocês. E quando a gente chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. E é isso, né mãe? Então, gente, já estamos saindo aqui de casa, né mãe? E a minha mãe tá brava, gente, porque eu demorei muito tempo me arrumando. Mas é isso, daqui a pouco a gente chega, né mãe? A gente tá indo lá pra baixo agora, porque a gente vai de a pé, né gente? Porque a gente mora um pouquinho longe, do centro da cidade. Pegar um carro pra ir na cidade vizinha comprar as coisas. E quando a gente chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. Gente, olha como o cabelo tá bonito. Minha mãe já colocou a máscara dela, tá gente? Ela vai recomendar o caixão. Ela vai pagar a funerária, porque ela paga todo mês pra gente, quando morrer, já ter o caixão garantido. Ela ia até caindo quando falam no caixão. Eu já falei pra vocês que eu amo essa igreja, eu acho ela muito linda. E é isso. Olha, gente. Daqui de cima, minha cidade tem uma vista muito linda. Muito linda mesmo. Mas eu ainda acho melhor mesmo. O melhor lugar da minha cidade, eu acho, é essa igreja católica aqui. Eu acho ela perfeita. E gente, a gente já chegou na cidade de Ribeirão, né mãe? Já chegou na cidade de Ribeirão. E agora a gente vai começar a gastar o dinheiro. Vamos lá. Vamos entrar na primeira loja, né? Vamos ver quem vai gastar primeiro, eu ou minha mãe. Minha mãe. Vai escolher o pano de chão? Mostra aqui qual a senhora pegou. Gente, a gente tá com a voz feia por causa da máscara, tá? E aí, pega um preto pra mim também. Olha aqui, ó. Sim. Eu vou levar o mesmo que a senhora. Eu já peguei essas coisas aqui pra mim. Minha mãe já tem um monte de sacola já. E é isso, gente. Ah, mãe, pega a folha que caiu aqui. Bota aqui. Pronto. Olha, gente. Tá quanto o preço? R$4,50. Bacarinha. Caramba. Qualquer uma dela. Gente, olha essa xícara que coisa mais linda. Meu Deus. Olha, gente. Olha essa preta. Olha essa caneca amarela aqui. Jesus, pedaço de presente. Olha isso. Uau, que arraso. Apesar de comprar a via dos pais pra gente aqui. É, pra deixar o pire ou não o pire. É só a xícara. Ela tá R$4,25 cada uma. Não, só a xícara mesmo. R$2,75. R$2,75 cada uma. Cada uma? São bem bonitinhas, né? É. Leva duas de uma cor e duas de outra. É. Pega uma verde agora e faz quatro. Aí dá conta. Aí como é que a gente faz a sua cor? Isso aqui é branco, né? Só tem branco. Isso aí aí. Lembra a nossa infância, quando a gente comia. Não tem nada. Tô segurando. Pronto. Vambora. Olha isso. Que luxo, velho. Olha, gente, que coisa mais fofa do mundo. Olha isso aqui. Que luxo. Tá com a foto, né? Eu vou mostrar pra ela. Olha, vamos. Então, gente, já estamos chegando aqui em casa, né, mãe? Compramos muitas coisas. E daqui a pouco a gente vai tomar um banho primeiro. E depois a gente mostra tudo pra vocês, tá bom? E eles vão pra casar. Então, gente, já tomamos banho. E já jantamos, né? Porque chegamos na rua com muita fome. Comemos besteira, mas não enche o bucho, né? O bucho, meu irmão, é de cuscois com ovo, com chá, com o mortão dela. Enfim, gente. Agora minha mãe, vou começar por ela. Ela vai mostrar o que ela conseguiu comprar com o desafio de 100 reais. Vamos lá, mãe. Mostra as suas coisas. Oi, gente. Hoje em dia não é mais nada na vida. Mas eu fui o que pude fazer. Eu vou mostrar a vocês o que eu comprei. Comprei isso aqui. Essa aqui. Mostra. Já abre, mãe. Abra aí. Deixa eu abrir pra... Ó, gente. Ela comprou esse negócio de pegar feijão, dois. E foi... R$3,00. Vai mostrar, né? Vai mostrar? Achei que eu vou mostrar. Ó, gente. Ela comprou um borrifador também. Dá pra pôr álcool em gel. Que lindinho pra gente. Mostra, mãe. Pode mostrar. Aqui, eu achei lindinho. Opa, tá na minha estante. Aí, achei que eu peguei lindinho. Foi quanto? Dois. Foi quanto? Cinco e quanto? E aí, ela comprou essa florzinha aqui. Foi R$14,00, gente. Esse cabide tava custando quanto? Você não lembra? Cinco reais. Cinco reais em quatro cabides, gente. Eu achei que vale super a pena. Porque os cabides são muito fortes. Ó. Só lembrando que na minha cidade, gente, não tem tanta coisa boa. Então, a gente vai pra outra cidade. Tipo, cidade vizinha, tá, gente? Pra quem conhece, Ribeirão. Pra quem não conhece, vem conhecer. Porque vale super a pena. E ela comprou três desse aqui, gente. Ó. Já vai R$15,00. Fazer igual a minha mãe. Já vai R$15,00. R$15,00 somente? Não, R$15,00 de cabide. Só de cabide, gente. Aqui foi cinco reais essa toalhinha. Olha, gente. Ela comprou essa fofura da tartaruga. Tartaruga ninja, acho que é isso. Olha, muito fofo, né, gente? Pra quando ela vai roubar a igreja, secar as lágrimas de crocodilho. Esse potinho, eu comprei pra colocar café, que eu não tomo do café. Eu sou café de... Caféinado, porque eu tenho gasto. E aí eu comprei esse tubinho pra botar café pra mim. Foi cinco reais. Gente, comprou um potinho de vidro, tá? Vou usar bastante pra fazer receitinha caseira de cabelo. Esse aqui foi três reais e cinquenta cada um. Eu achei caro. Mas é dura pra sempre. É verdade. São muito fortes, gente. Super resistente. E ela veio me mostrar, ela mandou eu. Ela comprou também, gente, uma peneira, né? Porque a outra já tá velhinha. Então eu tô peneirando ovo pro cabelo. Comprei essas duas bacinhas. A casa vai comer pouquinho. Aí bota aí na bacinha. Eita, a Nina vai quebrar. Não tem não quebrada, não. Gente, é que ela pagou três e sete e cinco em cada um desse aqui, tá? Achei balada. E aí foi embora os cem reais da minha mãe. Vamos ver quantos it ela comprou com cem conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E treze. Enfim, né? Agora vamos ver o meu item que eu comprei com o meu sem conto. Vamos ver se eu ganhei dela ou não, tá bom? E só lembrando que ela comprou outras coisas por fora dos cem reais, mas depois ela vai mostrar, tá bom? Vou mostrar o que eu comprei. Primeiramente, né, gente? Eu comprei esse espelhozinho aqui, gente, que eu achei muito fofo pra mim fazer maquiagem, tipo, fazer um delineado. Eu não sei fazer delineado, mas no futuro, né? Ó. Super gostei bastante, ó. E foi três e cinquenta esse aqui. Comprei uma lanterninha pra minha filha. E foi três e cinquenta e cinquenta. E ela liga e desliga. De brinquedo. Tipo assim, não de brinquedo, né? Mas é pra minha filha brincar, tá? E comprei também... Não, isso aqui é da minha mãe. Uma faca. Sim, menos do que essa faca. Mostra aí da minha mãe, gente. No caso, a minha mãe já foi onze item. Foi doze? É isso? Doze item. Essa faca é muito boa pra cortar verdura, que ela é bem amolada. Essa verdura, deixa eu te cortar uma carne. Aí, encosta com ela, bem amoladinha. Eu comprei essa faquinha. Ó, gente. Essa faca aqui, ó. E ela custou dois e sete e cinquenta. Isso, isso, isso. Gente, eu tô falando os valores porque a minha mãe, ela não sabe em números, assim, falar os valores, tá bom? Ela não sabe ler, então ela também não sabe decifrar os números, tá bom? E eu comprei também esse tapete aqui, gente, que foi, acho que nove e noventa. Não lembro exatamente, mas sei que foi... Eu comprei esse tapete aqui. Gente, agora vamos para os próximos itens que eu comprei. Eu comprei pouquinha coisa, na verdade, tá, gente? Eu acho que ainda sobrou bem dinheiro. Não sei, vamos ver depois. Comprei esse lápis aqui pra minha filha. Lápis pra colorir, gente. Ó, e ele foi três e cinquenta. Ó, fica cheguinho. Comprei também essa toalhinha, igual minha mãe, ó, que foi cinco reais e eu achei ela muito fofa pra ir pra igreja com a minha filha. Também comprei uma laranja, mesma cor que a minha mãe, só que as tampas são diferentes, ó. Tá vendo? Essa aqui tem umas criancinhas tão fofinhas. Comprei um dominó pra brincar com meus sobrinhos, meus primos, que foi três e cinquenta. Comprei coisa baratinha, tá vendo? Agora eu comprei essa agendazinha aqui, uma espécie de... Pra anotar, gente. Quando alguém pedir aqui embaixo nos comentários, faz o vídeo tão assim, faz vídeo de comida, tipo, faz vídeo de look. Eu vou, anoto aqui e vou fazendo pra vocês, tá bom? Só lembrando já, aproveitando a ocasião, né? Se vocês têm alguma ideia de vídeo pra mim, gente, deixa sugestões. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso estar fazendo pra vocês, tá bom? E esse daqui custou seis reais. Eu também comprei, gente, esse copinho aqui, esse espécie de copo pra minha filha. E ele custou cinco reais. Peguei um pra minha filha e peguei outro também do mesmo, a mesma cor. Ó, mesma cor pra minha sobrinha. E peguei uma chupeta pra minha filha ficar em casa, né? E peguei, gente, esse negócio. Ela ainda não viu porque ela tá dormindo. Mas ela vai ficar louca por isso aqui. Esse aqui, gente, é aquele negócio de fazer bolinha, ó. Ó. Assim, ó. Ela vai amar isso aqui, gente. Ela é louca por isso aqui. E é isso, as minhas coisas foram essas no total. Não, gente, Minho, tem mais coisa, calma aí. E aqui, aqui. É, tem mais coisa. Eu achei muito pouco. Gente, também comprei um cesto pequenininho desse Minho, viu, aqui, ó. Pra pôr lixo dentro do meu quarto. Porque a Heloísa fica rasgando papel toda hora. E eu vou ensinar ela a colocar o lixo no lixo, entendeu? Aí, como o lixo fica lá fora, fica longe. Aí, eu vou deixar isso aqui dentro do meu quarto pra ensinar ela a pôr o lixo dentro. E comprei também um borrifador, igual o da minha mãe, só que o meu eu vou colocar água pra colocar no cabelo mesmo. No meu, não da minha filha, tá? E comprei pra minha filha esse pacotinho de xuxinha aqui. Xuxinha, lacinho, elástico. E custou R$2,00. E agora eu vou mostrar pra vocês o restante das minhas coisas, tá bom? Como as minhas coisas foram pequenininhas, gente, foi mais coisa do que a minha mãe. Mas porque foi pequenininha. Mas o preço foi caro também. Comprei esse negocinho aqui, gente, que foi R$3,00. Eu quero pôr meus pincéis dentro. Eu já comprei antigamente numa compra que eu fiz com a minha irmã. Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver depois. Eu comprei essas coisinhas, tá bom? E é isso. Eu comprei esse aqui da mesma cor. Esse. E comprei esse aqui, que custou também. Esse aqui foi R$3,00. E esse foi R$3,00. É o conjuntinho, ó. Eu quero pôr tipo maquiagem, batons aqui e aqui os pincéis. Vai ficar tipo um combo, sabe? E é isso. E também, gente, eu comprei essas escovinhas aqui, ó. E ela custou R$3,50. Eu comprei uma só individual em outra loja e eu paguei R$3,00. Em uma só. Hoje, eu andando com a minha mãe, eu paguei em três escovas R$3,50. Então, gente, vale super a pena você pesquisar antes de comprar. E comprei de novo, gente. Outra cadernetazinha dessa. Essa daqui foi R$1,75, tá? Pra anotar meus vídeos de novo, gente. E claro, né, quando alguém deixar algum recado importante, eu anotar aqui. Vou deixar bem ali na... em cima da cômoda, pra mim não esquecer. E comprei um apontador, um esteletezinho, pra fazer as pontas dos lápis da minha filha, porque ela tá quebrando bastante. E é isso. Agora eu vou contar quantas coisas que eu comprei, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Já ganhei. Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Bom, gente, eu comprei dezessete coisas, mas deu o mesmo total que a minha mãe. Eita! Dezoito, dezenove, vinte. Gente, então, a gente gastou cem reais, tanto eu como ela. E a gente deu quanto? A sua deu cem, porque a gente comprou umas coisas por fora. Eu vou mostrar pra vocês agora o que ela comprou por fora e o que eu comprei por fora, tá bom? Tipo assim, por fora dos cem reais, né? Porque a gente tinha umas coisas, gostamos, mas o desafio era comprar apenas cem reais. Mas a gente comprou mais coisas. E é isso, gente. Então, no total de itens, eu ganhei. Mas o dinheiro foi a mesma coisa pra nós duas. Então, eu sou mais econômica que a minha mãe, tá? Eu comprei coisa mais barata. Bom, gente, agora a minha mãe vai mostrar pra vocês as coisas que a gente compramos por fora de cem reais. Tipo assim, a gente viu, gostamos e compramos. Gente, eu fui na loja, vi a chiquinha. De brido, de louça. Louça. Aí a gente ia tomar um chazinho, ele tava com um chazinho, passando um canecão. Aí foi um chazinho, toma aqui. Aí eu comprei, só comprei duas, porque achei bonitinha. Vê como é tão linda, pequenininha, lindinha. Olha, gente. É linda. Tá vendo? De louça. Ela comprou? Eu comprei. Tipo, pra tomar um chazinho, gente, é super da hora. Pequena, veio um pequeno. Aí fui. Comprei essas duas bacinhas de brido. Olha, gente. Ela comprou esses dois. Gente, mas é um vidro, tipo, tão resistente. Isso aqui, gente, lembra a nossa infância, né, mãe? Era. Quando a gente morava lá no sítio, lá no Engenho, a gente só comia aqui dentro. Gente, eu comprei uma pronta pra ela. Gente, isso aqui eu como duas vezes. É fundo, cabe muita comida. Aí fui comprar esse tapetozinho pra colocar no chão do quarto. Ela comprou do mesmo que o meu. Então, quando o meu estiver sujo, eu vou trocar com ela pra lavar o meu. Olha, eu comprei esse outro também. Tudo fora do ser real. Olha, gente. Aí tudo aqui deu quanto, Nina? Esse daqui eu não sei, não lembro do valor que deu, mas também não importa porque já foi fora da meta da gente, tá? Foi, foi. Agora, gente, agora eu vou mostrar o que eu comprei fora dos meus cem reais, tá bom? Vamos lá, gente. Senta aqui, lavei história. A minha mãe já desceu porque ela foi assistir o programa da Jack Fee na televisão e me deixou aqui sozinha, mas enfim, né? Vamos lá. Primeiramente, eu comprei essa saia preensada aqui, gente. Olha isso. Olha. E eu comprei, eu achei ela super baratinha e comprei. Olha, ela é tamanho M e custou um preço muito razoável. Eu gostei bastante. Na verdade, eu já tenho três e essas aqui já são quatro. E eu comprei mais uma, dei outra cor que são cinco. Outro dia qualquer, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. só a minha saia preensadas, tá bom? E essa daqui é uma delas, ela é um azul, tipo quase um preto, mas é muito linda. Eu amei a cor. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda. Olha, ela também é tamanho M. Na verdade, eu uso tamanho P, mas como tava na promoção, só tinha essas duas e eu peguei as duas tamanho M e eu achei que ficou super bom em mim, porque ela tem elásticos aqui, ó. E ela é assim, gente. Tá vendo? E é isso, gente, ó. Agora eu já tenho, eu comprei essa aqui, essa aqui é na cor vinho e essa aqui é na cor azul. Olha, gente, ficou bonita, hein? E é isso, duas saias. Aí também, gente, eu comprei uma blusinha, tipo super baratinha, só pra gastar mesmo, né? Como diz minha mãe. E ela tem golinha alta, assim, ó. E tem as manguinhas meio que bufantes. E eu gostei bastante. Tá louco pra fazer um vídeo, cara. Peguei essa daqui, gente. Eu gosto de blusa neutra, cor neutra, tipo sem estampas. Eu não gosto muito de estampa, eu não me identifico com estampa. Quando você vê eu com uma blusa estampada, provavelmente ela é uma blusa muito bonita, porque eu não gosto de estampas. Olha, gente, e eu gosto de blusa baratinha também, tá? Porque a gente compra saia cara pra fazer looks com blusa baratinha. Pelo menos eu sou assim. Essa daqui eu peguei 15 reais. E ela é assim, ó. Tem a manguinha meio que grandona. E ela é esse tamanho aqui. E ela é tamanho M. Gente, eu sou uma magra que eu não gosto de roupa P. Eu só gosto de roupa M pra G. Fogadinha no meu corpo. E é isso. Agora vamos pro próximo vídeo. Sim, lembra que eu falei pra você que eu comprei essas roupas aqui? E eu paguei 3 reais nela, não foi? E hoje eu comprei em outra loja 3 por 3,50. E essa daqui feia eu paguei 3 reais só nela. Então, gente, ande antes de comprar. Pelo amor de Deus, pra não repetir o meu vídeo. E agora em outra loja já, tá? Em outra loja, gente, eu comprei cintos. Comprei esse daqui, nessa cor caramelo. E comprei esse daqui, nessa cor. É como se fosse um preto, mas é um café, sabe? Muito lindo, por sinal. Olha essa fivela dele. E eu peguei 2. E eu também peguei em uma bolsinha, gente. Muito linda. Olha isso. Você abre ela aqui, gente. Eu achei baratinha. Eu peguei 15 reais. Ó. Tá vendo? Cabriu a carteira de um lado e o celular no outro. Tipo, não vai ralar. Eu gosto de ter essa divisão aqui. Porque protege a tela do meu celular. E ela é muito linda, gente. Muito fofa. Ó. E o preço foi maravilhoso. Só tinha essa na loja, gente. E a mulher queria pegar. Ela deixou lá, porque não tinha dinheiro. Eu já peguei pra mim, né? Que eu sou dessas. O preço é maravilhoso. Vale super a pena, gente. Agora, eu comprei também. Sutiã pra pôr os peitos dentro, né? Os caídos. E comprei mais um kit aqui, gente. Isso que tem aí calcinha na cor vermelha. E por último, eu peguei um link tint. Dessa marca aqui, ó. Que eu particularmente, eu gostei bastante. Eu já tenho dois. Eu tenho o da Ruby Rose. E tenho outro dessa marca aqui, puxando pra um tom de vinho. E esse aqui é um tom mais rosado. Mais avermelhado, assim. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu like. E é isso, ó. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.